Chegamos no norte da Itália e quase na divisa com a Suíça, vamos conhecer um dos lugares mais famosos da Europa e do mundo, o Lago de Como. Além de ser gigante, esse lugar é tão maravilhoso que já foi usado para gravar um dos filmes do 007, na icônica Vila del Balbianello. E também foi inspiração para compor uma das músicas mais famosas do piano clássico, que leva seu nome Lelag de Como, do compositor Gisele Gallus. Vamos dar todas as dicas para não passar os perrengues que passamos e aproveitar muito a sua viagem nesse lugar paradisíaco. E como que a gente chegou aqui em Como? O rolê foi o seguinte, a gente pegou ontem à noite um avião saindo lá de Londres para Bergamo. Bergamo é uma cidade bem perto de Milão, geralmente os voos da Ryanair acabam pousando em Bergamo, os voos mais baratos saindo de Londres. E daí de Bergamo a gente pousou lá ontem à noite, num hotelzinho muito bom, inclusive, do lado do aeroporto da Rapaia Pé. E aí a gente pegou o trem hoje cedo. O trem saiu lá de Bergamo, ele parou em Monza, que é uma outra cidadezinha. Aí de Monza a gente pegou outro trem para chegar até em San Giovanni Como. E aí de San Giovanni Como a gente pegou um busão para chegar até no hotel que a gente está ficando. Foi o hotel mais baratinho na região, que aqui é um pouquinho caro. O rolê total saiu de trem 7 euros por pessoa. Foi um preço bem camarada. E saindo lá de Bergamo a gente demorou mais ou menos até chegar no hotel duas horas. Mas até chegar na cidade de San Giovanni Como foi aí uma hora e meia de trem. Então foi bem tranquilo, bem acessível. Super recomendado esse passeio e esse rolê, que além de acessível também não é tão demorado. E o legal é que o busão que a gente pegou, ele vem bem na lateral do lago. Então é muito bonita a paisagem. E olha só como é que é aqui, só sente o drama. É bem apertadinho, essa aqui é a estrada. Estamos andando aqui no cantinho. E aqui fica aonde a gente vai ficar hospedado, junto com a estrada, né? Vamos entrar para ver. Acabamos de chegar e já estamos impressionados com esse hotel. Mais do que com o hotel em si, com a vista do quarto. Vou mostrar para vocês o hotel rapidinho. Ó, é um albergue na real, então aqui é bem antigo, né? Bem casinha de nona. A gente acha confortável, assim, esses lugares que são mais antigos. Aqui tem um banheirinho, que parece um pouco mais novo. Tá tudo bem limpinha. E aqui, a grande estrela realmente é essa vista. Vou mostrar para vocês. Olha isso. A gente tem a nossa própria sacadinha. Com vista para o lago. Com vista para a voz da cozinha. Gente, é muito lindo. Muito, muito lindo. E o capricho, né? Das florzinhas. Do cuidado. A única coisa que eu vi nos reviews é que aqui, por ter essa avenida aqui, que é bem barulhenta. Realmente o quarto é um pouco barulhento. E também vi que não tem ar-condicionado, só tem um ventiladorzinho. Então, dependendo da época que você vier, se for muito quente, talvez o quarto não seja muito agradável. Agora a gente está esperando para pegar um busão. A gente vai até no ponto mais famoso aqui do Lago Como, que é Belagio. Na verdade, ele é muito famoso por ser muito bonito. E também porque ele fica bem na ponta onde o lago se divide em dois canais. Então, pelo que a gente viu nas fotos, é maravilhoso. A gente está mais ou menos bem no início do lago. E aí agora a gente vai pegar o busão, que vai dar mais ou menos aí uma hora de ônibus para a gente ir até na outra ponta, que é onde fica esse Belagio. A gente decidiu ir de ônibus porque, inclusive, a gente já tinha lido e um seguidor, inclusive da Tami, acabou de falar que ele pegou o barco. Ele achou que não valeu a pena, porque além de estar muito cheio, porque a gente viu também que tem muito turista ali saindo da estação de trem, é bem mais caro. E um outro detalhe, o busão que vai para Belagio, ele passa de uma em uma hora apenas. Danças de planos do canal Go2, né Tami? O transporte aqui não é dos melhores, não. É, não rolou muito a gente ir para Belagio hoje. Como já está mais no fim do dia, a gente decidiu vir para uma cidadezinha aqui perto, parece ser bem bonito, que era um outro busão. Porque o que acontece? O busão que vai para Belagio, ele só passa de uma em uma hora, e a única hora que passou estava extremamente lotado, entupido. E aí o motorista mentiu para a voz da consciência. Ele falou que passaria um próximo em cinco minutos, o que não é verdade. Tanto que uma pessoa que mora lá falou assim, não acredite, vai passar só daqui uma hora. Então para a gente não perder tempo, a gente decidiu vir nessa cidadezinha, chama Torno Lombardi, que aparentemente é maravilhosa também, é mais perto, um outro ônibus vem. Então fica o alerta, que o transporte aqui não é muito bom. Dá para pegar, mas aí talvez você vai perder muito tempo. Estamos aqui na beira do lago, cidadezinha sensacional, impressionou muito. E ainda teve um casamento 007. Gente, foi... Chegada no barco e tudo. E teve até uma filmagem no drone. Permitida, só que... São os noivos que não sabem. É, mas muito bonito. Nossa, essa daqui foi para fechar mesmo. E esse aqui é o barco Ben 007. Muito bonito. É o seguinte, em carâmico, conseguimos pegar o busão uma hora depois. Ele estava lotadasso, mas aí o cara até autorizou a gente a entrar, o motorista. E ele, porque o negócio aqui é curto, que ele tem dó não, inclusive. Está aqui do lado a Thamy. Agora ele já se estressa, porque ele acha que todo mundo dirige mal. Né, Thamy? E só ele dirige bem. Está perto, passa colando, não tem como dirigir aqui não. Só se for matinha. O bicho senta um pé, não tem dó não. E aqui o lagão aqui do lado, essa vista terrível. E agora a gente está indo lá para a cidade principal, que é Belagio. Dá mais ou menos, é igual eu falei, uma horinha de busão até lá. Acabamos de chegar em Belagio depois das aventuras no busão. Mas foi bem tranquilo. Bom, vamos lá, alguns conselhos. A gente está ficando bem no meio do caminho, que vem para Belagio e também que fica na cidade de Como. E aí, às vezes, como tem pouco busão, o busão sempre passa lotado. Enfim, talvez seria melhor ou ficar aqui em Belagio mesmo, que é um pouco mais caro. Ou mesmo ficar lá na cidade de Como, né? Que aí pega o busão no começo, certo Thamy? Acho que não foi tanto uma boa escolha ficar no meio do caminho, justamente por causa disso. Porque a gente pega já o ônibus sempre cheio, né? Tanto para ir quanto para voltar. E a região que a gente está ali não tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para ver. Apesar de ser muito bonita. Então, acho que talvez para fugir um pouco dos preços caros, seria o ideal ficar em Como, que deve ser um pouco mais barato do que Belagio. E com relação ao busão, o valor depende muito da distância que você vai pegar. Da onde a gente estava, saiu 5 euros. Então, aí fica um pouquinho mais caro também para pegar o busão. Sei que a gente já falou isso, mas voltei aqui para dizer, já virou clichê. Estamos encantados e apaixonados por essa cidade, que ela é muito maravilhosa. É muito linda. Muito bonita e o nível também está acima, viu gente? Não vem achando que é porque é Itália, que aqui é baratinho não. Porque no geral, sim, estamos achando os preços mais acima também. O que convém com a região, né? Porque a região norte é um pouco mais... Já está beirando ali. Já está beirando a Suíça, né? A Suíça, aí já viu. O preço já vai. Ah, e falando em Suíça, se você não viu, tem um vídeo lá no canal de Genebra. Vídeo da hora, Voz da Consciência estava lá no verãozão, só estralando. Mas enfim, ah, enfim nada. Mais uma propaganda. Se não curtiu, curte o vídeo. Se não se inscrito no canal, se inscreve no canal. Enfim, manda para a família. E é nóis, ajuda esse casal para a gente crescer, viajar muito mais e mostrar esses lugares maravilhosos que o mundão tem para oferecer. Se liga só nessa cidadezinha. E ó, já deu para ver que também a fila para pegar o barco não é das menores. Assim como de busão também. Agora a gente está chegando bem no final de Belágio, que fica bem na ponta, onde eu falei para vocês anteriormente, que aí se transforma em dois canais. Aqui é a ponta, aqui do lado direito vai um canal e ali do lado esquerdo outro canal. E aí essa vista aqui do final do dia, com essas montanhas, simplesmente de tirar o fôlego, não tem o que falar. E fora as casas que a gente passou ali, fala aí. Umas mansões, umas casas, assim. Na verdade não dá para ver a casa, né? Mas só o portão já, você já vê que pobre não é. Só o portão já dá para aposentar. E aí aqui é o final dessa parte, que é uma das partes mais famosas, que do lado como. Não, e o impressionante também é o tamanho do lago, né? É muito grande. Parece um, sei lá, mar, né? Essa aqui é só uma das casas, se liga aqui ó, tem até negócio, parece coisa de governo, né? Olha só, se liga só no portão, é. E a vista ali atrás com as montanhas. Vamos ver, vamos ver se dá para enfiar a câmera aqui, até ficar doido. Vamos lá galera, tudo por vocês, hein? Então já curte, hein? Vamos ver. Olha lá. Deu para ver algumas coisas aí? Xa, tá muito até essa, hein? Tá até essa, vai ser deportado. Agora já chegou a noite, é hora de jantarmos. Jantarmos, a gente vai dar uma parada estratégica aqui no restaurante Seta e Bar. A gente viu o cardápio, o preço está bem ok também e tem lugar fechado. Então a gente vai parar aqui agora e vamos comer. Bom dia, bom dia. Nosso segundo dia aqui em... Opa, que o trem agachou aqui. Ia fazer a blogueira. A blogueira, acho que deu errado. Olha. Aí foi. Nossa, o blogueiro sofre. O blogueiro de Taubaté. Só para falar para vocês, quando a gente jantou naquele restaurante, estava sensacional. Muito bom mesmo. E aí no final, foi meio tenso que a gente viu que o último ônibus era só nove e meia. A gente está quase uma hora de lá, né? De Pelágio onde a gente estava. E a gente chegou em casa já era quase onze horas da noite também. Estava muito escuro, por isso que a gente não filmou muito. Então, tudo cem por cento. Ontem, maravilhoso. Mas, voltei aqui só para dar mais um ar da graça aqui nessa nossa vista do nosso quarto. Já tem uns carros passando aqui. E já amanheceu um diazão maravilhoso. Então, hoje em dia eu prometo também imagens lindas. E agora a gente terminou de arrumar nossas coisas que a gente vai descer e tomar o café da manhã. Que é a parte, seis euros por pessoa. E com relação ao hotel, a gente simplesmente adorou. Dormimos super bem. E, enfim, mais uma vez a mulher daqui, ela é uma fofa. A senhora que cuida daqui. Muito legal mesmo. A gente está dando uma desbravada aqui na região do lago. O legal de fazer aqui é isso. Porque é meio ruim de você andar na estrada, né? Como a gente mostrou, a estrada é muito... Não tem lugar, né? Pra você andar não tem calçada. E aí a gente foi adentrando aqui pra conhecer, pra ver o que tem. E aí já deu pra perceber que tem umas casinhas bem simpáticas ali. E a Tammy tá aqui meio desconfiada, achando que já tá na propriedade privada. Fomos até na beira do lago, ao lado do nosso hotel. E descobrimos mais uma paisagem de tirar o fôlego. O legal é que algumas partes do lago têm as famosas prainhas. Para se banhar e aproveitar aquele dia bem quente. Ah, e claro, que não poderia faltar um take romântico nesse paraíso. A gente decidiu agora voltar pra cidade de Como. Porque o que acontece? Hoje é domingo e já não tem muito busão normalmente. E domingo passa de duas em duas horas. Então pensa, quando passa, né? É super lotado e a gente conseguiu pegar um só agora. E a experiência foi bem interessante, né? Bem colada, literalmente colada na porta. Então assim, é só uma observação que eu acho que é importante. No inverno aqui, eu não sei como que é no verão, né? Porque eles têm horário de verão e inverno pros ônibus. E nós estamos agora, apesar de ainda não ser inverno, né? Estamos quase no outono. O horário de funcionamento já tá de inverno. Então é de uma em uma hora. E aos domingos de duas em duas horas. Você gasta muito tempo com locomoção. Uma opção de passeio aqui em Como é pegar o furnículo lá, que é atrás de mim. Ele vai te levar lá pra cima das montanhas. E tem uma vista bem bonita pro lago. Custa 3 euros pra subir. Ou 5,50 e de volta por pessoa. A gente até veio aqui pra ver, mas a fila, ó. Tá gigante, tá indo até ali. E aí a gente tá achando que não vale a pena esperar e perder tempo com isso. Tava muito nos nossos planos do roteiro. Dá um rolê aqui pela cidade de Como. Confesso que sim, você deve incluir, porque a cidadezinha, ela é maravilhosa. É muito linda. Não, mostra aqui, que até o McDonald's, olha o prédio do McDonald's. Até ele é bonito. É tudo, cara, é tudo encantador. Além de você ter o lago, a cidadezinha histórica aqui é linda. A gente tá indo ali onde tem uma igreja também, muito bonita. E assim, o capitão me falou e que representa muito bem aqui. Como aqui tá perto da Suíça, tem esse lago. Ah, só um fator interessante, né? Com alguns filmes, alguns ou um filme do 007 foi filmado no Lago Como. Então é uma coisa meio misteriosa, meio cheia de luxo. Mas ao mesmo tempo tá na Itália. Então também tem aquele calor italiano. Sentamos aqui para comer no nosso restaurante de luxo. Carrefour, Carrefour, Carrefour. Ó, de frente para o Como, tirando essa obra que tá rolando. Dias de luta, dias de glória, ó. Estamos no dia de luta agora. O restaurante chique é hora de economizar. A gente pegou isso aqui tudo no Carrefour. Deu mais ou menos aí 12 euros o total. E foi batatinha, aqui temos a famosa abobrinha frita. Duas coxas de frango, um para cada. 12 euros, baratinho, come-se bem. Ah, ainda tem um vinhozinho aqui. Ah, é, rolou um vinhozinho também baratinho. Um vinho de caixa. De caixa, de 75 centavos. Tá ficando aqui atrás a famosa Duomo de Como. Gente, muito bonita. Tanto por fora, quanto por dentro. Vale a pena entrar, porque é de graça. Ali você colabora se você quiser. E meninas, tem aquele TNT ali para cobrir o ombro, caso esteja de alcinha e tudo mais. Muito bonito, vale a pena. É, muito linda. Como a Tami falou, de graça, então essa é a melhor parte. Bom, é isso, pessoal. Já tá chegando o nosso horário de partida. A gente vai pegar o avião agora em Milão. Malpensa, o aeroporto. Daqui até lá vai dar mais ou menos aí uma hora e quarenta de trem. A gente consegue pegar o trem aqui e vai fazer uma baldeação em Soreno. E aí a gente vai de Soreno direto para o aeroporto. Então vai ser bem tranquilo. O total do ticket saiu daqui a Soreno 3 euros. E de Soreno até o aeroporto mais 8 euros. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente simplesmente amou, só apontou naquela questão do transporte. Mas de resto, sinceramente, eu acho que é um dos lugares mais bonitos que a gente já teve. a oportunidade de visitar. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito. Deixar o seu like, seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!